Oi, meu nome é Lívia e eu sou bolsista do projeto de iniciação científica o jornalismo é equívoco e o fim do mundo como solução de uma abordagem para pensar a pandemia do coronavírus e o caos no Brasil a partir do noticiário de TV. Ei, meu nome é Laura, eu sou voluntária da pesquisa e vou começar falando para vocês o que ela é. A partir da teoria do jornalismo é equívoco formulado pelo professor Evandro do método da cartografia de controvérsias e da visão etnográfica em cima da teoria do perspectivo ameríndio, propomos o mapeamento dos equívocos emergentes no momento de tradução e purificação da pandemia realizados pelas revistas eletrônicas do Fantástico e do Domingo Espetacular, observando a constituição da rede sociotécnica sobre a pandemia de Covid-19. O nosso objetivo aqui é analisar e mapear a cobertura da pandemia e entender como a rede sociotécnica do jornalismo e equívocos é constituída, utilizando como lentes de observação o pensamento ameríndio em busca de uma aproximação das concepções de comunicação dos povos originários e a pesquisa no campo da comunicação. O jornalismo e equívoco acontece no jornalismo tradicional. Ele não é algo fixo, não opera por dicotomias de sendo ou não sendo, ele acontece dentro do fluxo do movimento da hora em que ocorrem as mediações das coisas do mundo. O equívoco aparece de maneira guiagente dentro do jornalismo. E nessa busca por aproximar o jornalismo das formas de comunicação indígena, utilizamos dois conceitos antropológicos, purificação, tradução e o perspectivo ameríndio. Bruno Latour fala que a grande diferença entre os povos modernos e pré-modernos é que a civilização moderna ou ocidental parte de uma separação entre cultura e natureza, e que isso vai desencadear outras separações, como as áreas do conhecimento. Isso vai objetificando tudo. Então a purificação é um corte. Os pré-modernos não separam a natureza e a cultura, então não separam nenhuma outra característica, vem a sociedade como uma rede sociotécnica, em que a cultura e a natureza é uma coisa só. Então os povos modernos operam através da tradução, da junção de coisas que para nós é separada. No perspectivismo ameríndio, há um questionamento da separação ocidental entre cultura e natureza. Não há diversas formas de entender o mundo, mas existem mundos diferentes. Por isso utilizamos a metodologia da cartografia das controvérsias. Nela existem técnicas para entender as mediações e as relações estabelecidas entre atores humanos e não humanos em uma rede sociotécnica. Nela as controvérsias fazem com que essas relações se revelem. Nesse caso, a pandemia é o equívoco, pois ela é coisa diferente para os programas analisados. Por isso, nós separamos numa gradação de equívocos, porque entendemos que não existe jornalismo 100% equivocado, nem 100% purificado. Nisso, dividimos entre contato direto e tema principal, menção à pandemia, contato indireto, nenhum contato e vazios da pandemia. Nossos resultados, a gente percebeu que o Fantástico possuiu uma perspectiva mais equivocada, ou seja, mais integrada com vários temas se interligando à questão pandêmica. Já o Domingo Espetacular, ele se estabeleceu como purificador com grandes vazios da pandemia. E em ambos os programas, as editorias foram mantidas, com a diferença que no primeiro, no Fantástico, mais caixas pretas, mais controversas foram colocadas em evidência. A continuação da pesquisa de Neto e Laia demonstrou que a purificação e a tradução continuaram acontecendo, porém em graus diferentes. O Fantástico, ele se manteve juntando mais os temas, atravessando as editorias. Enquanto isso, o Domingo Espetacular, ele se separou por completo, sendo tipo um ponto a questão pandêmica. O Fantástico tratou quase exclusivamente sobre a pandemia, exibindo contraposições às falas do atual presidente Jair Bolsonaro sobre a minimização da gravidade da pandemia. E utilizou o da ciência como argumento irrefutável, reforçando muito dos números de mortes e de infecções. Enquanto isso, as edições do Domingo Espetacular não trataram tanto do tema da pandemia, se tornou apenas uma parte do jornal, com pouca contraposição às falas do atual presidente e de sua equipe. Nós também entendemos, nós concluímos, que a tentativa de purificação tem relação com uma ideia de jornalismo anterior à pandemia, que construiu um imaginário sobre a profissão que vem sendo enfrentada agora. Essas são as referências para o nosso trabalho, e nós gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, ao Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, à Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Prop, a Fundação de Amparo e a Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIC. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigado.